Vamos voltar aqui para as nossas conversas, a gente recebe agora o Gabriel Boente, analista da Varus, chegando na nossa programação. Gabriel, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença aqui na nossa programação. Eu que agradeço, pessoal, boa tarde, vamos para o QSDA. Obrigada. Gabriel, ponto, né, principal aí, queda nesta Selic, pelo menos, já sinalizando mais cortes, trazendo, acho que, um pouco mais de ânimo para investidores, o apetite, vamos dizer assim, pela renda variável, pela oportunidade ali de angariar mais oportunidades de upsides, vamos dizer, neste momento. A gente já tem visto um movimento muito forte, inclusive do Ibovespa, que fechou aí os últimos quatro meses em alta e tendo aí que cenário, pelo menos, para conseguir manter um apetite melhor aí, uma rentabilidade até melhor para os próximos meses. Queria entender um pouquinho da sua visão, quais setores que você acredita que apostam aí, né, se beneficiar já imediatamente por este cenário. Claro, claro. Então, a queda da Selic, ela é muito importante, principalmente na queda da expectativa do juro longo. Quando a gente fala de ações, a gente traz principalmente a questão do custo de capital da empresa. E o custo de capital da empresa, o CAE, né, que a gente chama, que é o custo de capital próprio, no caso, ele passa muito pela questão de que, com a queda da Selic, ele também acaba caindo, esse custo. Então, isso acaba aumentando, sim, o upsides das empresas. Principalmente as próprias empresas que estão mais alavancadas, porque aí acaba tendo um alívio também na própria pressão do caixa, pressão com esse custo que ela acaba tendo. Então, a redução da Selic, ela é muito interessante, coloca mais dinheiro na economia. Então, para esse primeiro momento, as small caps, elas vão começar a decolar mais ainda, né? A gente ainda vai estar dando uma olhadinha aí na questão da forma futura e tudo mais. Mas, no primeiro momento, a gente sempre fala, né, muito... Ah, varejo melhora quando a Selic cai, porque, realmente, com mais dinheiro e mais crédito no mercado, o varejo, ele tem que, sim, a perfumar bem. Mas, no geral, para todas as empresas, uma queda na Selic contribui para todas, justamente por conta dessa redução de custo em geral. Aqui eu acompanho mais o próprio agronegócio. A questão das commodities, elas não têm tanto, não afetam tanto assim na prática do negócio, porque as commodities, querendo ou não, elas são um ciclo mais de baixo. Mas essa redução do custo, ela acaba também favorecendo essas empresas, justamente por conta do upside próprio da empresa. Agora, Gabriel Débora aqui falando com você, muito bom dia. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse setor de papeleiras, né, para entender um pouco mais sobre esse resultado sendo divulgado. Suzano, que divulgou também o resultado. Hoje, particularmente, eu estou vendo aqui o setor inteiro subindo bem. Suzano, aliás, liderando altas 4,39%. Mas hoje a gente tem também a particularidade, né, do dólar, que está subindo bastante. 1,54%, 4,91%, deixou um gap na abertura. E isso acaba, claro, favorecendo bastante o setor que está mais ligado ali às exportações, né. Agora, em relação aos resultados da Suzano. Eu estava acompanhando um pouquinho aqui, nas falas do seu, depois desse resultado que foi divulgado. A companhia que registrou um resultado operacional mais fraco na comparação anual, principalmente por causa da desvalorização da celulose de fibra curta e do real mais forte, claro, em relação ao dólar. Hoje a gente tem essa particularidade aqui, mas o dólar bem mais baixo, ali operando na casa dos 4,70, 4,80, não foi tão favorável aí para o setor, né. Mas, ainda assim, o senhor disse que esses resultados mostram que a Suzano está preparada para navegar em um ciclo de baixa. Você concorda com isso? Qual que é a tua visão aí desse resultado? Mas não só desse resultado, porque a gente, quando fala de temporada de resultado, a gente olha muito para o retrovisor, né. Mas, para essas perspectivas, está em linha? Você concorda com o senhor que realmente a companhia está preparada a operar um pouco mais esses níveis de baixa? Não, totalmente. Não só a Suzano, mas também as outras duas, né, do setor de papel e celulose, que são a Irani e a Flabin. Porque o que acontece? A gente estava num momento de muita oferta de produtos de celulose no final do ano passado e início desse ano. Então, é aquele movimento normal de oferta e demanda que acaba tendo uma pequena queda, né. Então, isso acaba afetando também diretamente os resultados das empresas. Então, assim, o que a gente tem que parar e pensar é que quando você tem uma queda dessa, é uma queda esperada. Eu até brinquei até no próprio resultado de Flabin, né, que o resultado não foi tão bom, mas ele acabou que foi tudo esperado. Porque, realmente, o mercado, ele está passando por uma pequena desaceleração. Se a gente parar para perceber, todos os mercados da América Latina, Europa, Ásia, o apetite por celulose de fibra curta, que é o papel para escrever, né, que é o que a Suzano é a mais especialista, se é a que mais sabe fazer, ele realmente deu uma desaquecida. Mas a gente também tem que entender que é um momento de sazonalidade um pouco mais baixa, né. Então, a gente está com a sazonalidade baixa e o mercado em baixa. Então, realmente, os resultados foram fracos, até mesmo de todas as três, mas a gente tem que parar para pensar o seguinte, é um mercado de baixa volatilidade e grande perenidade. As três, elas anunciaram programas aí de expansão, investimentos em estrutura, há uns cinco anos atrás, né, cada uma com a sua própria. Então, agora que a gente está começando a terminar esses projetos de investimento das três, a Suzano lá no Mato Grosso do Sul, né, a Klabin com o Puma 2, a Erani com o Projeto Gaia, esses projetos, eles estão começando a ser entregues agora, em 2023 e 2024. Então, a gente está nesse momento de final de ciclo de investimento, onde, sim, o endividamento, ele sobe um pouco, o mercado está em baixa. Então, prejudica as receitas, então, os resultados acabam sendo prejudicados. Mas, quando a gente lembra da perenidade do setor, esse é o momento ideal até para entrar na empresa, no ciclo de baixa, porque é o momento que elas vão começar a catapultar e aproveitar e colher os frutos desses investimentos e do mercado de alta, que vai ser tudo meio que pegando o mesmo timing. Então, realmente, as empresas, essas empresas, elas estão preparadas, sim, para esse momento um pouco mais de baixa, apesar desse momento atual, né, do retrato de hoje não ser tão interessante assim. Se você não quiser olhar, olhar tudo mais constante, realmente não é interessante. Mas, olhando para o panorama do setor, realmente, agora, é uma oportunidade interessante para olhar com carinho. Agora, uma outra questão aqui, Gabriel. Você até já antecipou aqui, mais ou menos, o que seria o meu questionamento sobre a Klabin, porque mesmo, né, vindo com um resultado ruim, o papel, lembro que, né, como já estava aí precificado, digamos, né, então isso não surpreendeu, ficou ali, mais ou menos, em linha. Mas tem um outro ponto nesse setor que aí me chama a atenção. Essa questão da China acaba afetando, porque, assim, existe uma expectativa, até agora, de ter uma recuperação na economia chinesa. E nada disso tem realmente andado, a economia por lá não destrava de forma alguma, e isso afeta a demanda. Então, como que é o teu olhar aí, até que ponto essa falta de trigger, realmente, na economia chinesa, também afeta o setor aqui no Brasil? Então, a China, ela puxa muito a demanda, sim. É um grande cliente para praticamente todas as empresas, né, vinculadas ao setor água, porque a gente produz, a China é o nosso grande parceiro comercial. Mas essas empresas, aqui a gente falou de papel celulose, elas são bem diversificadas globalmente. Então, apesar da China ser um grande parceiro, e ela puxa muita coisa, dificilmente ela responde por mais de 10% das vendas de qualquer uma dessas três, tá? O mercado, claro, a China, ela puxa o mercado como um todo. Então, a gente, olhando para uma ótica macroeconômica, uma demanda maior da China começa, acaba puxando uma demanda global também. Mas, especificamente da empresa, nesse comércio direto, as empresas, elas buscam sempre diversificar a base de clientes. Então, a China, diretamente, ela não responde, até se a gente olhar o próprio FRE nas declarações da empresa, ela não responde por mais de 10% aí das vendas como cliente, né? Então, isso é um pouco resguardado para as próprias empresas. Mas, num cenário macroeconômico global, aí sim, a China, ela realmente favorece. E a gente está num momento bem peculiar da história da humanidade, né? Que é o Brasil dando a largada num ciclo de corte de taxa de juros, né? A gente já vê o Banco da Europa aumentando as taxas hoje e tudo mais. É coisa de maluco, realmente, o Brasil ser o primeiro a cortar os juros. A gente ter feito o soft land antes de todo mundo. Então, a gente está nesse momento de a economia querer voltar a reaquecer, mas também o mundo, ele está um pouco mais parado. Então, a gente vai depender muito também da nossa capacidade de industrialização e também nesse ciclo global que vai dar uma favorecida. Lembrando que, para as empresas de celulose, o corte da Selic é bom tanto para a queda da expectativa de juros futuro, então reduz o custo das próprias empresas, mas também isso acaba aumentando o dólar. E o dólar mais alto é interessante tanto para a Suzano quanto o Klabin, que são exportadoras. Para a Eliane nem tanto porque ela vende no mercado interno, mas Suzano e Klabin, como elas têm muita coisa atelada em dólar, o dólar mais alto acaba, querendo ou não, favorecendo. E a gente já tem expectativa aí de mais cortes na Selic nas próximas reuniões. Então, com o dólar mantendo patamares um pouco mais altos, né? Diferente do que a gente viu no primeiro semestre, tende sim a favorecer os resultados dessas exportadoras, tá? É algo também que a gente tem que ficar bastante de olho. Perfeito, Gabriel. Quero agradecer bastante a tua participação aqui conosco. Muito obrigada mesmo, forte abraço para você e todo o time aí da Varus.